Fala galera, vou estar mostrando para vocês agora como é que está os cachorrinhos, são uma cruza de vira-lata, a fêmea vira-lata e o macho puro labrador, labrador-retriever. Eu acredito, nasceram sete, na verdade nasceram oito, um nasceu já sem vida e o que acontece, os outros tinham mais características da mãe, que é vira-lata, então eles eram bem finos, bem mais fininhos, as patas mais finas e eles perderam a vida também, foram morrendo no decorrer dos dias. E sobraram esses aqui que são mais grossos, mais fortes, por isso que eu acredito que esses aqui sejam mais puros, bem mais grossos, as patas bem mais grossas, bem mais peludo, ele tem a cara do pai deles, o labrador, e o pai deles é branco, Então nasceram três branquinhos, um dos brancos nasceu fininho, fraquinho, então acabou que ele não conseguiu resistir, esses aqui como eram mais grossos, eu acredito que são mais puros, ficaram mais fortes e aguentaram mais. Esse aqui, eles estão com oito dias de vida, olha a grossura do cachorro, está bem bonito mesmo. Eu vou mostrando para vocês no decorrer das semanas aí o desenvolvimento deles, antes dela parir eu procurava muito vídeo mostrando a cruza do vira-lata com o labrador, para ver se saia cachorrinhos bonitos, com porte até legal, mas eu não encontrava com perfeição vídeos bacanas, Então eu mesmo vou tentar fazer vídeos assim, beleza? Para mostrar para vocês o desenvolvimento do labrador misturado com o vira-lata, beleza? Lembrando que o labrador é puro retriever e a fêmea é uma vira-lata mestiça americana, então eu acredito que esses cachorrinhos vão ficar bem bacanas mesmo, fechou? No mais é isso, quando eles pegarem aí os 20 dias que eles estiverem abrindo os olhos, eu vou mostrar para vocês novamente, beleza? E mostrando no decorrer dos meses o desenvolvimento deles, fechou? Vou tentar cuidar bastante, suplementar bem a alimentação da cachorra, para cuidar bem desses três aqui. Anteriormente ela pariu três vezes e sempre era de oito filhotes, mas eu deixava ela cruzar com vira-latas também. Então eu acredito que como o vira-lata é um animal que ele tem mais diferenciação genética, então eles aguentavam mais. Sempre ela paria oito e os oito sobreviviam, ficavam grandes e tudo mais. Como dessa vez tem um cachorro puro, um cachorro de raça mais pura, eu acredito que eles sejam um pouco mais fracos, beleza? Mas esses três aqui sobreviveram e a gente vai tentar acompanhar o crescimento deles, fechou? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Indomáveis, beleza? Curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal e é isso aí. Abração a todos os amigos aí do YouTube. Tchau, tchau.